Olá, crianças! Vamos para mais uma atividade do nosso livro de ciências da turminha do primeiro ano. E o livro da tia hoje está bem bonito, né? Tudo enfeitado. Página 62 e página 63. Aqui diz assim, novas perguntas. Quantos anos você tem? Lembrando, gente, olha só, o livro da tia ele é usado, por isso que ele está um pouquinho riscado. É importante que vocês não deixem o livro de vocês ficar assim, tá? Vamos cuidar do nosso material. Esse livro aqui era de outra criança e a criança riscou. E, enfim, é importante que vocês cuidem do material de vocês, tá? Vamos lá. E aí diz aqui, leia a tirinha e depois responda as perguntas. E diz assim, É sim, seu aniversário está chegando. Calendários não mentem. Já pensou que você vai querer? O que você quer? Mas, mas ó não! Eles ainda não inventaram a máquina do tempo, não é? Olha o que é que o Garfield queria ganhar. Uma máquina do tempo. Ah, como o Garfield ficou sabendo que o dia do aniversário dele estava chegando? O que é que ele fez para descobrir o dia do aniversário dele que estava chegando? Você olha na tirinha e responde. B, por que você acha que ele queria uma máquina do tempo? Pra que ele queria uma máquina do tempo? Aí você anota aqui. O aniversário é a comemoração da data em que se completa mais um ano de vida. Dois. Marque a data do seu aniversário. Aqui nós temos um bolo. Dia, mês e ano. Você coloca aqui o número do dia, o nome do mês e o número do ano que você nasceu. Certo? E aqui na página 63, diz assim. Então, aqui na página, aqui nós temos a letra A. Quantos anos você tem? Você coloca aqui a sua idade. B, quantos anos você vai comemorar o seu aniversário? O seu próximo aniversário? Desenhe no bolo a quantidade de velhinhas que vão representar a sua idade, ó. Você vai colocar as velhinhas do seu aniversário aqui, tá? Você vai desenhar. E vamos ler. Será que na sua classe tem colegas que nasceram no mesmo mês? O professor vai anotar na lousa o mês de nascimento de cada um dos alunos. Há colegas que fazem aniversário no mesmo mês? Quantos? Há alguém na sala que faz aniversário no mesmo mês que você? Você vai perguntar aos seus familiares se tem alguém que faz aniversário no mesmo mês que você. ou no seu dia, né? Você anota aqui. Se tiver alguém que tenha o aniversário no mesmo dia e mês que você nasceu, tá? Tá bom? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Lilia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.